Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou explicar a vocês uma possível solução para quando a layer tracejada, ela fica desconfigurada no PDF, ok? Por exemplo, ela está corretamente configurada aqui no espaço de modelo. Vocês podem ver que eu tenho aqui, olha, esta layer tracejada em rosa, ela está com 14 traços, ok? Aqui no layout eu abro, eu já configurei ela aqui para que ela também fique corretamente aqui no layout, assim como no espaço de modelo. E se o seu problema é justamente aqui com o layout, eu vou deixar um link para um outro vídeo que eu tenho explicando como configurar aqui o layout para que ela apareça assim como no espaço de modelo, ok? Mas voltando ao objetivo do nosso vídeo, ela está corretamente configurada aqui também, mas ao fazer o PDF, eu vou clicar aqui, então, em Ctrl P para abrir a impressora. E ao abrir aqui, olha, a janela de plotagem, a primeira coisa que vocês vão verificar é o arquivo CTB que vocês estão utilizando aqui em Plot Style. Por exemplo, olha, eu vou pegar aqui o acade.ctb, vou clicar aqui nessa impressora ao lado para editar e vou verificar aqui, olha, a color 6, a magenta, que é a cor que eu utilizei lá para a minha layer tracejada. Vou verificar aqui em Properties a opção Line Type. Vocês podem ver que a minha aqui, olha, está como Long Dash. Se ficar qualquer opção aqui que não seja esta primeira, use Object Line Type, as linhas irão ficar desconfiguradas no PDF, ok? Eu não vou mudar, é só vocês mudarem aqui e clicarem aqui, olha, salvar e fechar. Eu não vou mudar, vou deixar assim mesmo, apenas para vocês verem como vai ficar o meu PDF. Deixa eu cancelar aqui. Vou, então, escolher a minha impressora. Eu sempre utilizo essa aqui, da DWG para PDF. Vou escolher aqui a minha folha, é uma folha A1 que eu tenho lá. Vou selecionar a minha folha aqui. Vou clicar em Centralizar a plotagem e vou dar um preview. Vocês viram aqui, olha, saiu desconfigurada a minha linha. Ela não está aparecendo como deveria. Então, eu vou sair. Vou novamente aqui editar esse meu arquivo CTB. Novamente, vou aqui, olha, em Color 6. E agora sim, vou trocar aqui por Use Object Line Type. Clico em Salvar e Fechar. E dou aqui, olha, novamente um preview. E pronto, olha. Agora está corretamente aparecendo aqui no PDF também. Eu vou, então, plotar. Vou salvar aqui com um nome qualquer. E pronto, olha, vocês podem ver que agora ela aparece corretamente aqui. Pode ser também que o problema seja outro, mas eu acredito que a maior parte das pessoas que estão com dificuldade aqui na configuração, no PDF, na impressão, é realmente por causa do arquivo CTB. Ok, então, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se ajudou, deixe aí seu like, inscrevam-se no canal. E qualquer dúvida, postem aí nos comentários, que assim que possível eu respondo. Até a próxima, então, pessoal. Ó, eu vou deixar aqui no final.